Esse lindo lote que está disponível aqui à venda, lembrando que daqui para lá não é nem 3 quilômetros E aqui ó, tem esse baita desse empreendimento aqui, esse Unicompra Se quiser vir investir aqui em Arapiraca, você está no local certo Aí com o terreno você faz uma dessa ou uma melhor Você vai fazer do último, do condomínio, vir para aquelas festas, para aqueles forrós Se eu deixar seus meninos aqui brincando, bater uma bolinha ali Tem uma piscina muito linda A oportunidade de venha morar em um dos bairros nobres aqui de Arapiraca Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do Youtube Coisas de Arapiraca Brasil E dessa vez me encontro aqui nesse lindo bairro aqui na cidade de Arapiraca Esse bairro tem por nome de bairro São Luís Eu estou aqui para mostrar um baita de um lote que se encontra dentro desse condomínio para vender Se você quer investir em um sonho, em um futuro para você e toda a sua família Quer vir morar em um dos condomínios que mais se destaca e mais se valoriza aqui na cidade de Arapiraca Te apresento esse lindo condomínio Vamos lá dentro mostrar para você fazer uma casa dos seus sonhos Vem comigo que essa maravilha está esperando por você O condomínio lindo dos meus sonhos Meus amigos, já me encontro dentro desse lindo condomínio aqui nessa bela cidade de Arapiraca Para mostrar esse lindo lote que está disponível aqui à venda Você que quer fazer um ótimo investimento aqui na cidade de Arapiraca Você está no local certo Esse terreno vocês percebem que tem três Mas o único que está disponível é esse daqui Vizinho a essa casa que já está em construção Casa belíssima de primeiro andar Lembrando que você adquirindo esse terreno Você pode fazer um do mesmo nível Ou um até mais robusta Você vai fazer do útil ao agradável Fica daqui nessa parede Vem aqui até esse outro lado Lembrando que são nove metros, galera Nove metros que parece mais como se fosse meia tarefa de terra Nove por vinte e cinco Você vai ser dono dessa maravilha Vocês percebem que tem mato aqui Mas vocês chegando aqui Vocês podem fazer uma limpeza O pessoal aqui, os vizinhos construíram E botaram aqui algumas terras Aqui algumas brita Para enquanto construísse a casa deles Mas aqui a máquina passando aqui Faz uma limpeza geral E você vai vir desfrutar Do melhor que o dinheiro pode proporcionar Oitenta mil reais Lembrando que é oitenta mil Para você assumir algumas parcelas Que ainda restam E se você quiser saber maiores informações Entre em contato com o número Do meu amigo Messias E venha ser dono dessa maravilha Olha que vocês vão ver aqui A largura daqui até ali Olha só que imensidão de terreno aqui O terreno dos meus sonhos Para você fazer aquele castelo do Grisco Fazer aquela casa espetacular Em meio a essas imagens bonitas Você só vai ter vizinhos do bem aqui Você pode deixar os seus gurizinhos Seus bebe leite Para ficar aqui E sem medo de ser feliz Porque aqui tem segurança Ali na gurita Vocês viram lá A entrada do condomínio Que é muito chique Aqui tem clube Daqui a pouco vou levar vocês até Ali para vocês verem que tem piscina Aqui é muito agradável Então se você quiser investir Aqui em Arapiraca Está com uma graninha Que é um local bom Para ter paz e tranquilidade Próximo do centro Próximo da unidade de emergência Dos principais hospitais Atacadão Do shopping Da prefeitura Aqui é o local certo E daqui onde a gente se encontra É bem pertinho da rodovia AL-115 Que na rodovia BR-101 É mais ou menos 20 quilômetros Então se você quiser investir aqui em Arapiraca Se quiser um condomínio fechado De luxo Aqui é um local ideal Então aproveite essa oportunidade Não perca mais tempo Vem investir no seu sonho Aqui você está no local certo E lembrando galera Que os 80 mil Você tem que dar Ao meu amigo Messi Que é o que ele já pagou nesse terreno E só resta só 48 parcelas De 2 mil reais Mas esses 80 mil reais É um valor negociável E ele aceita um carro Como parte da entrada Então se você quiser Gostou do local Não perca mais tempo Minha gente Venha ter paz Venha ter estátua E venha ter presença Morando em um dos condomínios Um dos melhores Que tem aqui em Arapiraca Que fica em um dos melhores Bairros aqui Da cidade de Arapiraca O condomínio dos meus sonhos Então vem pra cá Minha gente Investir Investir no seu futuro E vamos dar uma voltinha Pra vocês verem como é O seu futuro Condomínio Como se diz O condomínio dos meus sonhos Minha gente Chegando aqui Você já observa Que as casas Já são de alto padrão Aí com o terreno Você faz uma dessa Ou uma melhor Você vai fazer Do útil ao agradável Investir nos seus sonhos Ter uma moradia boa Para você Seus bebem leite Tudo Vem desfrutar Do melhor Que o dinheiro Pode proporcionar Aqui as ruas Já são calçada Pavimentada Aqui não tem Aquela zoadeira toda Que as vezes tem Em outros bairros Aqui é só Tranquilidade E a taxa de condomínio É só 200 reais Né Messias Só 200 reais E a pessoa Mesmo se não tiver morando Tiver só com o terreno Já pode vir Finais de semana Participar E já tem a regalia Que aqui Já tem disponível Já tem o pessoal Construindo as casas Aí quando você comprar Você contrata uma empresa Ou você mesmo Se souber construir Ou De repente Pode Mandar construir Uma casa Até financiada Até a caixa Né Isso E a gente já percebe Que tem muitas pessoas Construindo as suas casonas E o bom que Quando a pessoa Vem morar Num local desse As casas É tudo de alto padrão Assim Não tem aquelas casinhas Pequenas Muitas árvores Aqui E lá o terreno Tem uma árvore Pequena Que tá lá Daqui uns Dois, três anos Já vai tá Uma árvore Muito linda E a visão Que a gente pode Se acordar de manhãzinha Fazer aquelas caminhadas Aqui Ou até a noite Que também Tem uma boa iluminação A noite Visão bacana De lá Aqui Piscina para adultos e crianças Olha aí Piscina para adultos e crianças E ainda tem academia Academia Não sei onde é a academia Não é a passagem da academia Qual é cada casa Ou uma casinha Que casinha Uma casona dessa Essa aí é casa Para quase um milhão Né O nível dessas casas É verdade 500, 600 E aqui já tem água encanada Luz elétrica Internet Próximo de supermercado Atacadista Posto de saúde Escola Faculdade Tudo pertinho gente Aqui tá só Esperando um pouco você Entra em contato aí Com o amigo Messias Diga que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca E se você tiver um carro O Messias aceita Como parte da entrada Então não perca Essa oportunidade Venha morar Em um dos bairros nobres Aqui de Arapiraca Que é o bairro São Luiz E dentro do bairro São Luiz Tem esse baita Desse condomínio O pessoal trabalhando aí Já na parte de acabamento Meu amigo Messias 80 mil Mas tá aberta a negociação também Não é isso? E o resto das parcelas Vai ficar só 48 parcelas De dois mil reais Dois mil e doze Não é isso? E eu disse que o terreno Era nove por vinte e cinco Eu errei galera É nove por vinte e seis Eu logo vi com um baita De um terrenão desse Grande Tá aqui ó Esperando por você Aí vou agora Finalizar o vídeo Lá na Praça Marques da Silva Pra você ver como é Só vindo uma reta Você chega aqui no seu condomínio Ó galera O condomínio já é aquele ali Eu estou aqui para mostrar Que a menos de cem metros Já se encontra o condomínio E do condomínio até o terreno É mais ou menos uns duzentos metros Bem em frente O condomínio tem uma estética Pra você mandar Lavar o seu carro Deixar o seu carro Bem cheirosinho E aqui ó Tem esse baita desse empreendimento Aqui esse Unicompra É um bairro bem habitado É um bairro bem chique Se você quiser vir investir Aqui em Arapiraca Você está no local certo Deixa eu girar aqui A minha esquerda Pra você ver as ruas Que são todas asfaltadas Ruas bonitas Povo do bem Aqui tem bastante coisas Interessantes Aí vou levar vocês A mais ou menos 3km Lá no centro da cidade Que nessa mesma reta Tem o centro da cidade De Arapiraca Então vamos lá E lá eu finalizo esse vídeo Como havia falado Aqui eu estou Ali na frente Já é o calçadão Largo Dom Fernando Gomes Nesse dia de hoje Nessa quinta-feira Dia tão lindo Aí galera Você vindo aqui Por essa praça Você indo aqui direto O nome já é Rua Estudante José de Oliveira Leite Aqui na frente Já é a Praça Marques da Silva Aí você seguindo aqui Direto você chega lá No lindo condomínio E lá tem documentação Tudo certinho Tá só esperando por você Pra você comprar E já desfrutar do melhor Que o dinheiro pode pagar Então invista gente No seu sonho E venha comprar Aquela maravilha de lote Aí galera Com essas excelentes imagens Aqui da nossa linda cidade Lembrando que daqui Para lá Não é nem três quilômetros Ali você vai ter Sossego Para você Para os seus netos Para os seus filhos E um bom investimento Para o futuro Com essas excelentes imagens Vou finalizar por aqui E espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu meus amados Um grande abraço Para todos Tchau 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 Tchau